Olá pessoal do Educacional Plenos, começando 2020 com resoluções de provas anteriores. E a primeira prova que eu vou resolver aqui é do IFPR 2020, a prova para ingresso no ensino técnico e no ensino médio, tá bom? Instituto Federal do Paraná. Mas antes de iniciarmos as resoluções, pedirei que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, cliquem no sininho do YouTube para ativarem as notificações e ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui, e claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os vídeos. Vamos lá! Questão 14, a primeira questão da prova de matemática. Uma empresa reservou um espaço para o cantinho do café e colocou uma placa indicando o local, como mostra a figura. Tá aqui embaixo a figura. Os quadrados acima da xícara representam a fumaça. O primeiro quadrado está mais próximo da xícara e mede 5 centímetros de lado. Então, ele está se referindo a esse carinha aqui. O lado do segundo quadrado é 10% menor do que o lado do primeiro quadrado. E assim sucessivamente. A área do terceiro quadrado mede em centímetros quadrados quanto? Muito bem. É uma questão que envolve aqui áreas, mas principalmente envolve o que nós chamamos de desconto sucessivo, ou descontos sucessivos, para ficar mais preciso. Você vai fazendo descontos um sobre o outro até chegar no valor que você quer. Então, olha só. Vou olhar aqui para o quadrado 1. O quadrado 1 tem lado L1 igual a 5 centímetros. Isso aqui é dito no enunciado. Tá certo? Bom, agora eu vou olhar para o quadrado 2. O quadrado 2 é esse carinha aqui. O enunciado está falando que o lado do quadrado 2 é 10% menor do que o lado do quadrado 1. O que significa isso? Significa que você está fazendo um desconto de 10% sobre o L1. Só que descontar 10% é a mesma coisa que multiplicar o valor original por 90%, porque é 100% menos 10%. Então, o que vai acontecer? O L2 será simplesmente 0,9, isso aqui é a mesma coisa que 90%, do L1. Bom, isso aqui é 0,9 vezes 5, certo? Originalmente aqui. Bom, 9 vezes 5, 45. Você anda a vírgula uma casa para a esquerda. Então, dá 4,5 centímetros. Agora, eu vou para o Q3. Só para identificar aqui, o Q3 está aqui. O Q3 vai ter o lado L3 10% menor do que o lado L2. Então, é 0,9, o mesmo procedimento, vezes L2. Então, isso aqui dá 0,9 vezes 4,5. Fazendo a continha, você vê que isso aqui dá 4,05 centímetros. Mas atenção, isso aqui é o lado do quadrado 3. Ele está pedindo a área do terceiro quadrado. Olha aqui no enunciado. A área do terceiro quadrado mede quanto? Bom, a área de quadrado, como é que é? Lado vezes lado. Então, eu vou escrever aqui embaixo. A área do quadrado 3 é simplesmente 4,05 ao quadrado, que é lado vezes lado. Fazendo essa continha, você obtém aproximadamente o valor de 16,40 centímetros quadrados. Então, a resposta está na alternativa D da questão. Questão 15. Simplificando a expressão A menos 1 ao cubo menos 1 menos A ao quadrado, obtém-se um polinômio P de A. O coeficiente do termo de maior grau do polinômio é... Muito bem, isso aqui é uma questão de álgebra e, para resolver, a gente tem que manipular algebricamente. A primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente calcular o trinômio quadrado perfeito 1 menos A ao quadrado. Porque isso aqui já me ajuda em, sei lá, 70% do exercício. Então, olha só, isso aqui é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Clássico. Só que se você quiser inverter, dá no mesmo. Ou seja, A menos 1 ao quadrado continua sendo igual a 1 menos A ao quadrado. Está certo? Beleza. Agora, para calcular o A menos 1 ao cubo, eu simplesmente vou pegar o A menos 1 ao quadrado e multiplicar por A menos 1. Então, eu vou pegar esse cara aqui, que eu acabei de calcular, e vou multiplicar por A menos 1. Então, vai ficar assim, A menos 1 vezes 1 menos 2A mais A ao quadrado. Beleza. Agora, a gente vai ter o seguinte. Isso aqui é uma multiplicação distributiva. Então, você vai multiplicar o A com todos os caras ali, e depois subtrair aqui por 1 vezes todos os caras. Está bom? Então, A vezes 1 dá A. A vezes menos 2A. Então, dá menos 2A ao quadrado. A vezes A ao quadrado, com sinal positivo, A ao cubo. E agora, vem o menos todo mundo. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 2A, dá 2A. Menos 1 vezes A ao quadrado, dá menos A ao quadrado. E agora, eu vou juntar. Bom, quais elementos aqui nós temos que são parecidos? O A e o 2A, a gente já vê que isso aqui dá 3A. Está certo? O menos 2A ao quadrado, menos A ao quadrado, dá menos 3A ao quadrado. O A ao cubo é mantido sozinho e menos 1 que sobrou ali. Só que isso aqui é só o A menos 1 ao cubo. O polinômio PA, ele é esse cara aqui, 3A menos 3A ao quadrado, mais A ao cubo menos 1, menos o cara que eu calculei inicialmente, que é 1 menos 2A mais A ao quadrado. Então, vai ser menos 1 mais 2A, mudei o sinal aqui, menos A ao quadrado. Agora sim, nós vamos ter a expressão completa. Mas, note o seguinte, ele está pedindo o coeficiente do termo de maior grau do polinômio. Então, eu não preciso fazer toda a conta. Eu só estou procurando o termo de maior grau, que é simplesmente quem multiplica o A ao cubo. Quem multiplica o A ao cubo é o número 1. Então, simplesmente, a resposta está na alternativa B da questão. Questão 16. A figura abaixo representa uma reta numerada em pontos igualmente espaçados. Sabendo que A, B e C representam 3 desses números, X é igual a A mais B sobre C pertence ao intervalo. Muito bem, a gente tem que calcular. A primeira coisa que eu noto é que, entre 0,2 e 0,5, tem quantos espacinhos? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. Então, eu vou chamar esse espacinho de U, uma unidadezinha U aqui. Então, olha só, 6U é igual a 0,5 menos 0,2, evidentemente. Bom, quanto que é 0,5 menos 0,2? É a mesma coisa que 0,3. Portanto, U é 0,3 sobre 6. Isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 60. Isso aqui dá 0,05, tá bom? Beleza. Agora, com isso, eu posso descobrir quem são A, B e C. Bom, olha só. O A, se eu partir aqui do 0,2, eu vou ter um espacinho de 0,05 mais um de 0,05. Então, é a mesma coisa que pegar o 0,2 e somar com 0,1. Então, isso aqui dá 0,3, o A. O B é só 0,05 mais o A. Então, é 0,35. E o C é só 0,1, porque são dois espacinhos, mais o B. Então, é 0,45. Agora, sim, eu posso calcular o X. O X será 0,3, que é o A, mais 0,35, que é o B. E a gente vai dividir aqui por 0,45, que é o C. Bom, 0,3 mais 0,35 é a mesma coisa que 0,65. E aqui a gente divide por 0,45. Bom, uma dica para dividir isso aqui é simplesmente fazer 65 sobre 45, certo? Porque você multiplicou tanto em cima quanto embaixo por 100. Agora, isso aqui vai dar aproximadamente 1,444. Vamos colocar assim. É uma dízima periódica, tá bom? Com o período 4 aqui. Agora, a gente tem que analisar as alternativas. Bom, o X, que é 1,4444, e assim por diante, está entre quem e quem? Bom, esse aqui já cai fora a letra A. Porque é o seguinte, 1 sobre 2 é 0,5. 1,4444 é muito maior que 0,5. Então, o A cai fora. Entre 0,5 e 1 também não dá, né? Porque o X é maior do que 1. Evidentemente, o X é maior do que 1 e menor do que 2. Então, a resposta correta está na alternativa C da questão. Na questão 17, temos o seguinte. Na matemática, algumas razões são conhecidas e encontradas na natureza. Empregadas nas artes e na arquitetura, como o número π, com aproximação de 22 sobre 7, e o número φ, que é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, conhecido como número de ouro. O valor de π mais φ é aproximadamente d. Bom, meu amigo, para resolver isso aqui, eu preciso achar uma aproximaçãozinha para a raiz quadrada de 5. E eu vou dar uma dica para você fazer isso. Começa assim, a raiz quadrada do número 4 é 2. A raiz quadrada do número 9 é 3, que é o próximo quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada do número 5 está entre 2 e 3. É 2 vírgula alguma coisa. Como 5 está mais próximo do 4 do que do 9, então, eu não diria que está na metade, eu diria que está mais para baixo da metade, né? A metade seria 2,5. Então, eu coloco 2,3, 2,2 aqui. Tá bom? Uma aproximação boa, 2,2. Com isso, eu consigo fazer a continha. Que continha? π mais φ. Então, vamos lá. π mais φ é igual ao seguinte. 22 sobre 7, mais 1 mais, agora aproximando para 2,2, a raiz quadrada de 5, 1 mais 2,2 sobre 2. Bom, agora a gente vai achar aqui o MMC entre 2 e 7, que é 14. Então, a gente vai ter no denominador tudo 14. Como eu fiz essa conta, eu preciso multiplicar o 22 por 2. Então, dá 44. E, ó, para facilitar a nossa vida, né? 1 mais 2,2 é a mesma coisa que 3,2. Tá bom? Então, é 3,2 vezes 7, que dá aí 22,4. Bom, agora eu vou somar o 44 com 22,4. Vai dar 66,4 dividido por 14. Tá bom? Com essa continha, você obtém aqui 4,74. Ah, o mais próximo, evidentemente, é a letra A. E essa é a resposta. E por que não foi aqui com 4,76, né? Porque a gente escolheu aqui 2,2 para a raiz de 5, que não é o valor mais apropriado. Seria 2,23, 24, depende aí do que você preferir. Mas, como a gente está fazendo aqui com aproximações, eu achei mais interessante fazer a resolução desse modo para explicar como você, na hora da prova, vai fazer para achar uma aproximação. Como o resultado é aproximado, obviamente, porque a gente está trabalhando com números aqui que não são números inteiros e tem infinitas casas decimais. Então, não tem problema nenhum fazer essa aproximação. Letra A. Na questão 18, em uma empreiteira, a equipe de 10 pessoas leva 16 dias para executar uma determinada tarefa, trabalhando 8 horas por dia. Devido a uma situação temporária, houve um corte de 20% no quadro pessoal. Nessas condições, a mesma tarefa será executada em... Olha, lá na questão 14, a gente trabalhou com desconto. Aqui a gente vai trabalhar com desconto novamente, depois de uma regra de 3. Então, olha só, houve um corte de 20% nessa equipe. Tinha 10 pessoas, agora tem 20% menos. 20% de desconto é a mesma coisa que pegar o valor original e multiplicar por 80%, que é 100 menos 20. Então, olha só como fica essa conta aqui. A equipe E, a partir de agora, será 10 vezes o desconto. Então, é 100% menos 20%. Isso aqui dá 80%. Então, você tem agora 10 vezes 80%, que é a mesma coisa que 0,8. Bom, isso aqui é a mesma coisa que 8 pessoas trabalhando. Bom, com esse resultado, eu vou ignorar aqui as 8 horas por dia de trabalho, porque elas não fazem nenhuma diferença nas nossas contas, tá bom? Agora é o seguinte. Eu vou montar uma regra de 3 tradicional, só que você vai ver que ela não é uma regra de 3 tradicional, é uma regra de 3 invertida. Olha só. 10 pessoas conseguem executar a tarefa em 16 dias. 8 pessoas conseguem executar a tarefa em X dias. Qual que é a ideia aqui? Do 8 para o 10, eu aumentei, certo? Agora, o X você vai ver que vai ser menor que 16. Não faz sentido, porque se você diminuir o número de pessoas trabalhando, o número de dias é maior. Então, você tem uma regra de 3 invertida. Como que eu faço para torná-la correta, né? Ou direta para a gente fazer a conta? Eu simplesmente faço a inversão em um dos lados. Então, eu vou manter o 10 e o 8 aqui. Então, fica 10 e 8. Só que aqui eu vou colocar o X e aqui eu vou colocar o 16. Pronto. Agora sim, ficou nos moldes corretos. Agora, a gente faz aqui a multiplicação em cruz. Como é que fica? Então, fica 8X igual a 10 vezes 16. Bom, 16 eu vou colocar 2 vezes 8. Por quê? Porque o 8 está multiplicando o X e ele vai passar dividindo. Então, aqui eu ponho 8 e eu simplesmente cancelo o 8 com 8. O que apareceu aqui? 10 vezes 2, que é a mesma coisa que 20. Portanto, a resposta está na alternativa B da questão. Agora, a gente vai resolver a questão 19, que é uma questão de interpretação de tabelas. Tá bom? A figura apresenta informações sobre a densidade demográfica dos países mais populosos. E aqui a fonte é o site do IBGE. E aqui a gente tem que julgar os itens, tá bom? Então, olha só. Item A. Bangladesh é o país com o maior número de habitantes. Então, eu venho aqui na coluna da população, que é essa coluna aqui, tá bom? E vejo, olha. Bangladesh tem este valor, que é 164 milhões de pessoas e mais um pouquinho aqui. Agora, você vem para a Índia, por exemplo, tem 1 bilhão 339 milhões e assim por diante. Bom, Bangladesh não pode ser o mais populoso. Então, cai fora a A. Letra B. A China é o país com o menor número de habitantes. Não é. Você vem aqui, ó. É justamente o contrário. A China está aqui. 1 bilhão 409, blá, blá, blá. É o maior. Supera até a Índia, que tem 1 bilhão 339 aqui. Tá bom? Então, a letra B também cai fora. Letra C. A densidade demográfica da China é menor que a da Índia. Bom, o que é densidade demográfica? É a coluna número 3 aqui. É simplesmente pegar a população e dividir pela área. Eu venho na China, essa densidade aqui dá 147. 147 habitantes por quilômetro quadrado. A China é muito grande. Tanto em população quanto em área. É um dos maiores países do mundo. Portanto, é evidente que a Índia tem uma densidade demográfica muito maior. 407. Porque a Índia é bem menor que a China. E é essa a resposta. A densidade demográfica da China é menor que a da Índia. Evidentemente. Você vê aqui, a da Índia é 407 e a da China é 147. Então, a resposta correta é a letra C. Questão 20. Um determinado veículo, locomovendo-se 4 horas diariamente, percorre 2.880 quilômetros em 6 dias. A quantidade de horas que esse mesmo veículo deverá se locomover por dia para percorrer 8.400 quilômetros em 10 dias é igual a... Olha só. É uma questão que envolve velocidade. Então, vamos lá. A velocidade é simplesmente a distância pelo tempo. Tá bom? Isso vem da física, mas também aparece matemática. Enfim, não interessa. Eu vou calcular a velocidade do veículo. Tá? Usando os dados iniciais. Então, olha só. A velocidade desse veículo é simplesmente a distância, que é 2.880 quilômetros. E aqui a gente vai dividir esse valor pelo total de horas. O total de horas não é 4. É 4 vezes 6, porque são 4 horas em 6 dias, que é 24. Então, a gente vai ter 2.880 sobre 24. Isso aqui dá exatamente 120 quilômetros por hora. Muito bem. Calculei a velocidade. Agora, é o seguinte. Eu quero saber o número de horas diárias para que em 10 dias percorra 8.400 quilômetros o carro. Então, olha só. A velocidade é distância pelo tempo. Qual é a velocidade desse carro? 120 quilômetros por hora. Isso aqui é distância, que é 8.400, dividido pelo tempo, que é o que eu quero descobrir. Só que eu já sei que o tempo T vai vir multiplicado por 10. Por quê? São 10 dias. Então, simplesmente vai acontecer isso aqui, né? Então, olha só que legal. O T vai para cá e o 120 vem para cá. Vai ficar, então, T é igual a 840 sobre 120. Então, é 84 sobre 12. Este resultado é igual a 7 horas por dia. A resposta está na alternativa B da questão. Questão 21. Lucas conseguiu economizar R$ 12.950 para gastar na sua tão sonhada viagem internacional. Um pouco antes da viagem, Lucas trocou reais por dólares e o câmbio do dia indicava que R$ 1 estava igual a R$ 3,70. Retornando ao país, Lucas trocou seus dólares restantes por R$ 187,50, com o câmbio do dia indicando R$ 1 para R$ 3,75. Podemos afirmar que Lucas gastou em sua viagem em dólares exatamente. Muito bem. Para a gente resolver a questão, eu vou fazer aqui duas regras de 3 e depois uma subtração. Então, a primeira coisa, vou converter os R$ 12.950 em dólares. Então, aqui, R$ 12.950. E eu vou chamar de X aqui, tá bom? Bom, qual que é a outra parte da regra de 3? R$ 3,70 equivalem a R$ 1, certo? Isso aqui vem do câmbio do dia. Faço a multiplicação em cruz. Então, você vai ter o seguinte, X é igual a R$ 12.950 dividido por R$ 3,70. Bom, fazendo essa conta, você vai ver que isso aqui dá R$ 3.500, tá bom? R$ 3.500 foi o que o Lucas levou para a viagem internacional. Agora, quando ele voltou, ele conseguiu trocar os dólares que ele tinha por R$ 187,50. E aqui, você não sabe qual que é o valor em dólar. Vou chamar de Y. Só que o câmbio dessa vez estava em R$ 3,75 para cada R$ 1. Vou fazer a mesma coisa, multiplicar em cruz. E você vai ver que o Y vai ser exatamente R$ 1,87,5 dividido por R$ 3,75. Isso aqui dá R$ 50. Muito bem, então a gente calculou aqui, inicialmente, o valor com que o Lucas foi viajar, que é de R$ 3.500. E a gente acabou de calcular os R$ 50 com os quais ele voltou da viagem. Então, para a gente calcular o gasto V, basta fazermos R$ 3.500 menos R$ 50, certo? Bom, isso aqui, você nota que dá R$ 3.450. Essa foi a despesa total da viagem. Portanto, alternativa A. E a última questão, finalmente, questão 22. A área de um terreno pode ser representada pela expressão algébrica x² mais 16x mais 64. Sabendo que esse terreno tem a forma de um quadrado, assinale a alternativa que indica a expressão algébrica que representa a medida do lado desse terreno. Olha só, um quadrado, você sabe, tem área lado vezes lado. Então, é lado vezes lado. Ou seja, área é L². Então, você vai ter uma expressão aqui, x mais, eu vou chamar aqui de B². Isso aqui vai ter que ser igual a x² mais 16x mais 64. Então, é identificar o trinômio quadrado perfeito, certo? Olha só que interessante. O 64, a gente sabe que é a mesma coisa que 8². 8 vezes 8 é 64. Então, eu já descobri, certo? Simplesmente, o nosso L vai ser x mais 8. Portanto, a área, que é x mais 8 ao quadrado, corresponde a x², que é o quadrado do primeiro, mais 16x, que é o primeiro, vezes o segundo, vezes 2, mais o quadrado do segundo, que é 64. 4, evidentemente, a resposta correta está na alternativa D da questão. Bom, minha gente, essa aqui foi a resolução de matemática da prova de 2020 para o ensino médio e ensino técnico do IFPR, Instituto Federal do Paraná. Façam a sua inscrição no nosso canal, cliquem aqui no sininho para ativar as notificações, fiquem ligados aqui no nosso site, porque tem bastante conteúdo para você estudar, para todas as provas, vestibulinhos, vestibulares, ENEM, o que você quiser, tá bom? Bons estudos e até a próxima.